Digo te amo, Digo te amo, DJ Digo Bitch, só mata ele não Atenção piranhada, D-D-T-T-U-T-A When we go to sea, the candy bear here to play If you don't complain with ours, then we will kill you Olha o barulinho da cama Olha o barulinho da cama Depois do baile, que porra de beco O combate é lá no meu barraco O Centrano é o boladão Fumado, 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 fumado Depois do baile, que porra de beco O combate é lá no meu barraco O Centrano é o boladão Fumado, 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 fumado Fumado, 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 fumado Fumado, fumado, fumado Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 A xereca apertadinha que vai me dar bus, da bus, da bus, da bus, da bus Você tá hoje, eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 A xereca apertadinha que vai me dar bus, da bus, da bus Você tá hoje, eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 A xereca apertadinha que vai me dar bus, da bus, da bus DJ, que comete, só pra telhão Atenção piranhada, didita e tilda A xerecã apertadinha que vai me dar bus A xereca apertadinha que vai me dar bus A xereca apertadinha que vai me dar bus